Nos próximos dias, vocês vão ver que aquele cantor, o Tiaguinho, tá? Ele vai vir às redes sociais contando alguma coisa que traz sofrimento a ele. Eu vou me escolar mais pra trás, tá, gente? Eu vou lendo o baralho, eu não consigo mais ficar ereta. Então, assim, aquele moço Tiaguinho, ele vai vir às redes sociais contando algo desagradável. Eu vejo ele muito triste, muito triste, tá? Outra previsão que eu tenho vai ser encontrado embaixo de uma casa ou em cima de um sótão, sótão, tá? Corpos de crianças. Olha aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Vai ser encontrado. Isso vai trazer sofrimento, tá? Então, eu vou fazer sofrimento aqui, ó. E aí, 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 ó.